Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte e esse é um vídeo de apresentação de produtos onde eu digo o que é, como funciona e para que serve um produto. Este aqui é um livro das sombras e ele é uma réplica de um livro que eu tenho lá no blog chamado Black Sky, esse aqui é o Wine Sky porque ele é na cor vinho e outro que eu tenho é na cor preta. Ele é um livro que tem cadeado, a prova de curiosos, né? Eu aqui deixei aberto para facilitar. A capa dele foi envelhecida, aqui a gente tem uma costura fantasia, a parte de trás também foi envelhecida, a lateral dele fica muito bonita, ó. Essas folhas foram todas cortadas à mão, ele tem dois marcadores de página, um é de coruja e o outro é o pentagrama. E a coruja não quer ficar, a coruja não quer olhar para ninguém, ó. A coruja e o pentagrama. A lombada dele é redonda e a abertura dele é assim. Depois que se tira o cadeado, essa pecinha aqui é só virar para que ela fique plana com o livro, não atrapalhe na hora de escrever. Ele tem um pentagrama em alto relevo, tá? A folha de guarda dele é na cor vinho, é que a luz está fazendo parecer que é vermelha, mas não é não, é vinho. Aqui a gente tem um papel de scrapbook, que eu fiz um envelhecimento em toda a volta. E uma novidade é que esse livro aqui não tem as folhas envelhecidas, ele tem folhas de papel craft, que são essas aqui, que ficaram muito lindas. É o primeiro livro que eu faço com folha de papel craft. Essa folha tem uma gramatura alta, ela é 150, e com essa gramatura você pode escrever com canetinha, com lápis, com caneta comum. Pode até pintar com aquarela, desde que seja uma aquarela não muito úmida, não muito aguada, mas sequinha. Então, isso aqui substituiu perfeitamente as folhas envelhecidas à mão. Eu fiz um vídeo de envelhecimento, e procurar lá embaixo em mostrar mais, é só você clicar que você vai achar o link do vídeo que eu fiz, ensinando a envelhecer folhas. E eu já estou há muito tempo para fazer livro com folha de papel craft, porque o valor dele é um pouco mais acessível do que um de folhas envelhecidas. Envelhecimento de papel é uma coisa muito fácil de fazer, só que é extremamente trabalhosa, extremamente trabalhosa e demorada, depende do clima, de uma série de fatores. Então, já tem tempo que eu estou querendo fazer um livro assim, e agora foi a oportunidade, olha a lateral dele, como fica lindo, cortado a mão. Tá? A parte de trás também é a mesma coisa. E ele fecha assim. É um livro à prova de curiosos. É só colocar essa parte para cima na hora de fechar. E o cadeado, o cadeado também foi envelhecido, ó. É um envelhecimento leve, apenas para dar um charme. Tá bom? E é isso. Foi um livro feito sob encomenda. E vai ser colocado hoje no correio. Espero que a dona fique muito feliz quando receber o livro. Tá? É isso. Obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Dá um joinha, porque assim o seu joinha ajuda o vídeo a subir, né? Outras pessoas a verem, a se inspirarem. O Estúdio Brilho também está no Facebook. E se você quer ficar por dentro das novidades, se inscreva-se no canal do Facebook. Aqui embaixo. Tá bom? Obrigada por assistir. Beijo. Tchau, tchau. O que é um vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.